Um trio de cientistas responsáveis pelo desenvolvimento de ferramentas para a construção de moléculas levou o prêmio Nobel de Química deste ano. Segundo a Academia Real das Ciências da Suécia, o trabalho de Carolyn Bertozzi, Morten Miedel e Barry Sharpless vai permitir que os tratamentos contra o câncer, por exemplo, sejam mais direcionados. O comitê ainda afirmou que as descobertas lançaram base para uma forma funcional de química. A cientista Barry Sharpless está recebendo o Nobel pela segunda vez por outro trabalho na área. O trio vai dividir um valor de quase 5 milhões de reais. A Academia deve anunciar ainda esta semana o vencedor do prêmio de Literatura e da Paz. Corujão do Fazendão que atravessa toda madrugada comigo, estou aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado afiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que está rolando em A Fazenda 14. Não vai levar para o coração. Estou valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News. Estou valendo um milhão e meio milhão e meio milhão e meio milhão e meio milhão.